Agora eles vão adicionar um novo sistema de Challenge Dimensional Circle. Isso significa nada mais do que novas dificuldades para dungeon. Novas recompensas e toda uma reformulação em como esse sistema funciona. Então, tudo que a gente conhece em desafio de dungeon vai ser modificado. Então, não sei se vocês sabem, mas aquele joguinho que a gente tanto fala, New World. Então, eles têm um sistema muito parecido com esse. Onde aquela dungeon que você normalmente já conhece, ela tem vários níveis de dificuldade acima. Apenas modificando alguns sistemas, algumas mecânicas e por aí vai. Então aqui não vai ser diferente. A gente vai ter os tiers das dungeons. Sendo elas do nível 1 até o nível 30, mudando então a recompensa. Não conheço isso não, um pouco de coisa. Como vocês podem ver, vocês estão percebendo que tem alguma coisa diferente aqui nesse boss para quem já fez ele. Então, está mudando bastante coisa. Então, à medida que você progride, as mecânicas mudam, as recompensas mudam e claro, o desafio. É, eu falei de recompensa, mas o que é exatamente essa recompensa a gente só vai descobrir lá no patch notes. Mas calma, eu tenho uma prévia disso e eles também mostraram nessa live. Então, como vocês podem ver aí, a gente vai ter agora um sistema de runas. Ué, tem que blindar, dar a benzina nesse ano. No seu equipamento, você vai lá e desbloqueia o slot de runa. Pode ser até três slots de runa. Pelo menos foi o que foi mostrado. Ao desbloquear esse slot de runa usando esse martelinho, vocês vão poder perceber que ele liberou essa... Caraca, vai poder pôr pedra igual World of Warcraft nos itens, mano. Que foda, véi. Da hora, mano. Da hora. Fala, Marcos, vamos abrir o recrutamento pagu do lançamento? Final dessa semana. Primeiro, a gente vai fazer um recrutamento... Primeiro, a gente vai... A gente tá ampliando a staff. Segundo, a gente vai abrir o recrutamento interno para quem jogou beta com nós. E depois, a gente vai abrir o recrutamento público para quem jogou coreano ou beta. Galera que já tem uma experiência, assim, ok, pelo menos. Para a gente entrar na... Junto com nós para setembro. Que vai ter vários... Cara, a gente vai fazer, tipo assim, pegar a galera que mais manja esse da guilda. Fazer uns aulão para culturar a galera de alguns macetinhos, alguns segredinhos. Então, a gente descobriu de bio e dananã. As paradas maneiras, tá ligado? E aí, tio? Tudo beleza? Tio do Théria vai ser pago? Não, Théria é de graça, só que tem um pacote que se você comprar, te dá skins, cosméticas e você tem um acesso antecipado em 5 dias. É só isso. E você pode equipar uma runa conveniente do mesmo tipo para que você consiga aumentar o seu status. Ao trocar de equipamento, vocês podem ver aí que ele tem agora uma runa com 3 slots. Então, vocês podem ver aí que ele consegue trocar perfeitamente. E vocês, quando combinam 3 do mesmo tipo ou de tipos diferentes, mas que façam 7, ele tem aí um bônus de status. Então, vocês veem na lista aí que é possível combinar várias combinações diferentes para modificar como o seu estilo de jogo vai ser feito. Faz status. Dá um grau de profundidade na build, tá ligado? Que você deseja. E assim, montar de fato o que você precisa. Então, é muito bom como o sistema funciona. E você pode re-rolar também, utilizando outro martelo, para que você consiga, né, perfeitamente usufruir da forma como você deseja. Assim, abrindo mais leques de possibilidades para outros conjuntos e variedades na sua build. Além disso, as recompensas da Dungeon vai ter um desafio especial, onde os melhores classificados vão ter direito a uma recompensa especial. Vocês podem ver aí na tela que é uma recompensa que pode ser até interessante, né? É uma recompensa de season. Um longo prateado. Vão ter temporadas e imagino eu que essas recompensas vão estar mudando dependendo da temporada. Então, alcance, né, um tier alto. Pode, menor. Pode sim, mano. O time é excelente para você adquirir essas novas recompensas. Ainda falando de item, nos foi mostrado agora uma nova forma de você modificar as traits do equipamento. Então... Uma nova forma. Tem mais uma forma? Sabe, Marcão, você acha que isso que eu bater, ele vai conseguir prender a galera no PVP? Eu acho que vai. Achei básico até mais, mas não é... Não sei se é só porque não estou muito habituado com Tabitard. Ah, eu acho que é, mano. Cara, que dependendo da classe que você está, você pode ficar muito à distância, mas parado batendo. Mas a maior parte das classes tem uma alta mobilidade, mano. Mago tem dash para trás, tem teleporte para trás. Tem muito invisível que infiltra. Tem... A daga blinca muito nas costas. É uma parada muito dinâmica, na verdade. Quem joga Lineage, é até mais um movimento da Lineage, eu achei. Não sei se você já falou sobre isso aqui, mas a Yellowstone pretende aceitar mesmo que só tenha disponibilidade durante a noite ou qualquer tryhard? É a noite, exatamente. O horário premium da Yellowstone é das seis e meia da tarde a uma da manhã. Uma e meia da manhã. Uma da manhã, né? Porque é quando tem os bosses. No Tron e Liberty, servidor BR, o horário premium, onde tem 95% das coisas, é das seis e meia da tarde, que é das sete da noite, na verdade, né? Das sete da noite e da uma da manhã. É esse intervalo de seis horas do dia, onde acontece tudo. Com exceção de dois bosses à tarde, que é bem mais de boa. É coisa pequena. Comparado com a noite, tem um monte de bosses, um monte de eventos, e você está... Tranquilo. É esse horário premium da... Que a gente tem muita atividade. Porque, assim, se você joga esse jogo competitivo, você pode ter os caras mais ativos do mundo. Se os caras não estão ativos junto no mesmo horário, não dá certo. Porque você precisa de coisas em grupo, sem o time, sem o grupo, sem as pessoas no mesmo horário online, você não faz as principais coisas competitivas. Modificou-se um pouco, né? E você pode ver ali que ele consegue agora, de forma aleatória... Finalmente, a semana a gente vai abrir essa, hein? Usando essa moeda aí, gerar um novo status, né? Pra esse item. Então, essa moeda... O jogo é pago, não? Aí, né? Algumas informações. Mas ele está mostrando que dá pra se adquirir em determinados locais. E aí, ao fazer isso, você altera perfeitamente a trait. Trazendo mais uma forma de se trabalhar nos seus equipamentos. Vocês agora podem ver que agora tem um novo status ali, misterioso, né? Tá em coreano, então é um pouco difícil. A gente vai ter que esperar o patch notes pra entender perfeito. Vou traduzir agora. Vou traduzir agora. Vocês duvidam? Se você aumentar todos os traços, todos os traits, até o nível máximo, poderá expressar o efeito de ressonância. Ou seja, se você tiver todos os seus traits 4 barra 4, você vai poder usar o efeito de ressonância. Os efeitos de ressonância têm habilidades diferentes dependendo do equipamento. E uma dessas habilidades pode ser adquirida com carga. Cara, meio que se você tiver todos os traits 4 barra 4, vai ativar um efeito de ressonância que não deu pra entender o que que faz. Na parada expressão, os efeitos de ressonância têm habilidades diferentes dependendo de equipamentos. E uma dessas habilidades pode ser adquirida como carga. Meio que vai abrir uma parada extra que você vai poder colocar... Ah, mano, isso aí é as pedras, pô! É as pedras, pô! Mano, é as pedras! Dá pra desbloquear também usando essa nova moeda. Isso aqui é as pedras, pô! Ó, vou voltar aqui, ó, com licença. É as pedras, pô! Eu acho que você deve abrir isso aqui, provavelmente, né, não? Você abre as pedras se você tiver, porque abre o efeito de ressonância onde você pode colocar. E os bagulhos variam de equipamento pra equipamento. Qual vai ser o nome da guia do novo servidor de Coreia da Manhã? Eu não pretendo criar Yellowstone no servidor coreano, porque tudo no jogo lá é o horário trocado. Lá começa uma hora da manhã e vai até uma da tarde. Onde o horário premium coreano é das seis da manhã ao meio-dia. Às sete da manhã ao meio-dia. Então é impossível eu pedir atividade dos meus membros no servidor coreano. Então eu não vou criar a guia do lá. Vou jogar, vou jogar em alguma guia do BR lá. Talvez a gente crie uma guia do MyFourFan, mas não vai chamar Yellowstone. Vai ser uma parada só pra cumprir tabela lá assim e se divertir um pouquinho em PVzinho, entendeu? Continua aqui, eu mostro outra coisa, tá? Abrindo mais leques de se trabalhar nos seus equipamentos. Vocês agora podem ver que agora tem um novo status da gente. Hoje a gente não após no Coreia? Eu colo, Leandro. Valeu pelo convite, eu colo. Tipo, acho que foi o Miyawa que ganhou com nós ontem, ele perguntou isso. Eu expliquei, eu falei, pô, mano, jogar... Jogar o coreano assim, tipo, competitivo é foda, cara. Por causa dos horários, mas aceito o convite sim, pô, o maior prazer. Valeu, mano. Dá pra desbloquear também usando essa nova moeda específica. Provavelmente ela também é uma das moedas que se adquirem, né, nesses tiers de dificuldades maiores ou de eventos dentro do mundo. Mas à medida que você vai adquirindo, você pode desbloquear pra um novo status. Pô, abro bons a mais do item. É, o efeito de ressonância, né? Então não se preocupe, você vai poder re-rolar infinitamente nesse novo gacha. Então, aqui a parte mais interessante é se alterar. Falou de tiro? Você vai poder re-rolar infinitamente nesse novo gacha. Ah, então não é pô, pedra não, pô. Realmente. É um efeito de ressonância que vai dedicar pra um infinitamente e você pode ficar dando re-rolar. Não é igual de tirinho, só não pode ser muito scan. Então, aqui a parte mais interessante. Vamos falar sobre skills. Skills, mudanças de... Isso aí é da hora, tá? Eu já vi umas coisinhas, hein? Coisa boa, coisa boa. A gente sabe que tudo foi feito nas pressas. Então, nada mais justo do que trazer uma grande mudança dentro desse sistema de combate. E nada mais justo do que mudar tudo. Então esqueça. Esqueça tudo o que você jogou até agora. É um novo sistema totalmente reformulado. E se você jogou Lost Ark, acho que você vai se empolgar com isso. Sabe aquele tripod que tem lá? Então, é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui. Então, bora dar uma conferida. Pra começar... Pra começar, o Realzinho, no beta eles modificaram. Não dropa mais litógrafo. Onde dropa litógrafo, tá dropando item full, mano. Não sei se pro lançamento vão manter isso ou foi só pra facilitar o lançamento. É pra mim que uma sorte roa, ué. Gostei do game, da ambientação. Não é cheio de curve through. Lembra Dark Souls e Tibia? Ah, você tá zoando, né? A gente tem aí, né, essa telinha nova. E se você já jogou o jogo, você sabe que ela tá um pouquinho diferente. Temos mais habilidades e por aí vai. E aí, ó, essa nova aba é a que é a novidade principal. Então vocês podem ver que existem aí todas as armas, mais habilidades. E cada habilidade tem um subtópicozinho. Cada subtópico desse dentro da habilidade vai fazer com que a skill mude totalmente. Então, à medida que você seleciona um aprimoramento ali, você consome os pontos que tá ali embaixo. Então você pode ver que tem 100. E à medida que você distribui, essa pontuação diminui. E aí, a habilidade que você tá selecionando, né, escolhendo as modificações, vai ser totalmente alterada. Então perceba. Aí a gente tem um combate que a gente já conhece do mago, né? O maginho de cheira, né? Demora, fica castando e tal. Mas bora modificar a habilidade. Vamos botar esse aí pra que a gente possa fazer o quê? Andar enquanto casta. Esse outro pra aumentar o dano em área. Nem ferrando que vai dar pra tacar bola de fogo enquanto... Nossa, cara, nem fuder. Ô, a habilidade que eu mais odeio do mago é a bola de fogo, mano. Cara, a bola de fogo, você tem que castar parada, mano. Mó cansada. Imagina tacar a bola de fogo de Belandir na cabeça dos outros andando. Bora modificar a habilidade. Vamos botar esse aí pra que a gente possa fazer o quê? Andar enquanto casta. Esse outro pra aumentar o dano em área. E o outro pra tornar com que fique mais rápido, né? Propriamente dito. E aí a gente tem totalmente reformulado o combate pro maginho de cheira com essa habilidade de fogo. Isso é muito interessante. Vocês podem ver ali que o fogo fica ficando, né? Tá incendiando. Mas não para por aí. Quando você pega esse novo ponto, a habilidade muda. O ícone muda. E como é que ela fica? Agora a gente tem um meteoro saindo de fato do cajado. Então, com isso, a gente tem uma habilidade totalmente reformulada com um dano muito mais elevado. Olha lá. E ainda pega em todos os alvos. Isso consumiu a pontuação. Vocês podem ver aí que só sobeu 82 pontos. E essa habilidade consumiu 18. Então eu posso fazer isso, posso resetar e por aí vai. Vocês vão poder controlar isso ao seu bel prazer. A habilidade de baixo ali ficou vermelha. Então, provavelmente alguma limitação que a gente vai precisar entender nos patch notes. Agora a gente vai estar comparando os combates das classes, o antes e o depois. A gente tá vendo aí o shielding sendo arremessado. E agora na nova versão, o shielding é arremessado. E ele vai quicando em outros inimigos. Aqui a gente tem um golpe de... Isso, posso resetar e por aí vai. Vocês vão poder controlar isso ao seu bel prazer. A habilidade de baixo ali ficou vermelha. Então, provavelmente alguma limitação que a gente vai precisar entender nos patch notes. Agora a gente vai estar comparando os combates das classes, o antes e o depois. A gente tá vendo aí o shielding sendo arremessado. E agora na nova versão, o shielding é arremessado. E ele vai quicando em outros inimigos. Caraca! Mano! Virou a Hunters do... Virou a Hunters do... Do Aircraft 3 que fica quicando, cara. E agora na nova versão, os combates das classes, o antes e o depois. A gente tá vendo aí o shielding sendo arremessado. E agora na nova versão, o shielding é arremessado. Mano! Tanque vai ficar muito legal. Muito mais legal. Caraca, mano. Aqui a gente tem um golpe de Great Sword que batia no chão e dava o dano em área. Porém agora, a gente vai ter uma nova habilidade. Onde agora você tem essa combinação com gelo. Aqui você tem os arremessos, né? Das facas do nosso querido Adaga. Agora, esse arremesso é imbuído com o choque da dano entre os inimigos. E com certeza ficou muito mais style. Aqui a gente tem a habilidade da besta, né? Onde cada tiro tem um alvo ali a mais, sai uma flechinha a mais. Só pra dar um daninho a mais. Aqui, agora vocês podem ver que essa flechinha, ela tá mudando de elemento. Tá gelo, depois fogo. Que legal, mano. Olha o nosso maguinho aí de novo. Meditando, enchendo a mana tranquilamente enquanto o bicho bate nele. Não, acabou isso. Agora eu energizo e essa energia passa pra o inimigo. Fantástico, né? Olha o arco lá. A habilidade de Nino. Energizo. Meditando, enchendo a mana tranquilamente enquanto o bicho bate nele. Não, acabou isso. Agora eu energizo e essa energia passa pra o inimigo. Fantástico, né? Ué, mas eu recupero a mana? Agora eu recupero a mana energizando e batendo? Tá dando de raio enquanto ele recupera a mana. Cara, que foda. Nossa, tá lendo. Meditando, enchendo a mana tranquilamente enquanto o bicho bate nele. Não, acabou isso. Agora eu energizo e essa energia passa pra o inimigo. Fantástico, né? Olha o arco lá. Habilidade que ninguém usa. Totalmente inútil. Meu Deus do céu. O que é que eles vão fazer com isso? Um fucking tornado. Mano. É isso mesmo. E ainda levanta em área, tá? Olha lá, ó. A curinha do meu healer. Não, mano. Pera aí. Aí os caras perdem a noção. Não, 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 não. Aí tem coisa errada. E agora a gente tem um fucking tornado. É isso mesmo. Mano, presta atenção. Vamos lá. Eu não tô preocupado com essa skill. Eu tô preocupando com 50 pessoas usando essa skill ao mesmo tempo. Vai ficar todo mundo voando, velho. Como assim, cara? Olha o nosso tanque aí, ó. Opa. Nem fudendo. Galera, olha o que o tanque vai fazer. Mano, o cara que me falou disso aqui, ele falou assim, o cara vai catar, o tanque vai catar, vai bater nos outros, assim, igual o Thor, o Hulk fez com o Loki no Capitão América, né? Na Marvel. Mano, imagina. Tem. Não puxa pra você, joga você pra trás. Atirando com reje aumentado. E ó, com vários. Tanque pimpado, tá? Duplo dash. Aí o nosso querido maguinho com vários meteoros saindo na cabeça. E habilidades rápidas, hein? Será que agora o maguinho vai ter um burst muito mais rápido do que ele já tem? E aí, ó. Nossa ataque é o E agora de flecha. Então percebe-se, pessoal, que agora o combate tá muito mais em área, que era uma reclamação da maioria dos jogadores. Essas atualizações do Coreia viram no lançamento de setembro. Galera, presta atenção, mano. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. É achismo mesmo, não é nem certo nem errado, cara. Olha esse monte de coisa, mano. É modificação, é tudo, é balanceamento. Não tem nada ainda feito. Acabou de lançar no coreano. Os caras vão botar no coreano. O coreano é laboratório. Como é que os caras vão trazer isso aí pro global? Os caras trouxeram o beta agora, tinha bug ainda? Os caras vão querer botar sistema novo pra chegar no lançamento com um monte de coisa. e não funcionar direito? Porque convenhamos, é um jogo. Jogo, ó, aprendi uma coisa na vida. Jogo é programa. Tipo assim, tá ligado? É programação. Eu sou desenvolvedor. Fiz análise do sistema na FATEC, tá ligado? Mais de 10 anos atrás. Mano, bug é normal. Não tem problema. A questão é o quão rápido você arruma isso. Os caras não vão lançar esse sistema no global? Nem ferrando. Eu aposto que vocês quiserem, cara. Mano, sério, não tem como, mano. Não tem como, cara. Mano, como é que os caras vão lançar? A Amazon vai lançar esse... Não tem como, cara. Será que agora o Maguinho vai ter um must muito mais rápido do que já tem? O cara tá errado, mas... Aí, ó. O Pior Girl já falou que vem pro global tudo isso. Não. Então, percebe, pessoal, que agora o global tá falando, beleza. Eu acho que não, mas tomara que tenha. Mas, mano, os caras... É uma mudança, muita coisa interessante. Se você jogou o jogo, você sabe o quanto todas essas mudanças são relevantes. Mas, calma, calma. Tem dois meses pra corrigir? Porque tudo que você acha interessante, de fato, acabou. Mas, mano, sabe quando a gente fica tirando onda com o New World porque não tem pesca, não tem isso, não tem aquilo? Sim, nós uso ele todo dia, o New World. Mas, vamos lá. É, o meme tá se repetindo, né? Muita coisa que não tinha no Tornado Liber. Mas, detalhe, ainda tem a versão console que é outro universo. Mano, é frango do céu. Se você quiser o caso 20, agora valendo um X tudo pra vocês, tá ligado? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Se no lançamento do global, se no lançamento do global, vi esses modificadores de skill, do jeito que tá nesse vídeo aqui e tal, eu sorteio 10 lanches de R$25 pra vocês. Um X tudo, um X frango bake, uma coquinha. Ou um dó ganha, uma coquinha. Só que é o seguinte, se isso aí não vem pro global, vocês vão juntar aí R$1 cada um e vocês vão mandar R$25 pra mim comprar um lanchão e vai ser o lanche da vitória. E eu não vou dar mordidinha. Beleza? Pode gravar. É isso.